Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cola Com Nóis. Prazer, eu sou o Romulo, estudante de pedagogia da UNB. Se você não me conhece, bem-vindo ao canal Cola Com Nóis. Aqui a gente fala sobre vários assuntos, sobre faculdade, profissão, sobre como vai ser a realidade dentro da faculdade. Esse é o lugar feito pra você. Não esquece de se inscrever, é só tu dar aquela recadinha que tudo que a gente falar, que você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro de tudo. Hoje o assunto é um assunto importante, é um assunto um pouco mais sério, que o pessoal me pergunta bastante. Teve essa mudança muito recente, que é a forma de ingresso na UNB, agora pelo SISU. Então muita gente faz o Enem, o Enem aí nacionalmente conhecido, e muita gente vem pra UNB pelo Enem, que foi o meu caso. Na época que eu fiz, normal, SISU, entra lá no dia do SISU, entra lá, escolhe o ENB, treta, se tem nota você passa, aquela coisa toda. Só que a UNB começou a ter umas tretas. Começou a ter umas tretas, sim, sempre tem treta com o MEC, né mano, o MEC é todo tretado. Mas a UNB começou a ter tretas em relação ao calendário. O calendário acadêmico e o calendário do MEC não estavam batendo muito bem. Aquele negócio de sair o SISU, e aí espera, e aí depois quando sai a nota do SISU, as aulas já estão quase, as matrículas, no caso já estão quase acabando aqui na UNB, então fica a correria do aluno, correria dos servidores, enfim. A UNB decidiu extinguir a forma de entrada pelo SISU. Mas vamos lá, como é que funciona a partir de agora, pra ficar bem simples e claro? O Enem ainda é aceito normalmente, tudo funciona normalmente. A diferença é só a seguinte, antes, quando você entrar pro Enem, você faz o Enem, né, faz lá a prova, bonitinho, e depois você entrava na plataforma do SISU, botava, escolhia lá o Enem e o curso que você queria fazer, certo? Aí tem cota, tem aquela coisa toda. Agora, ao invés de você fazer isso na plataforma do SISU, você vai fazer numa plataforma chamada Sinsubi. Sinsubi, 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 Sinsubi. Enfim, é uma plataforma criada pela própria UNB, pra que você possa escolher o curso com a nota do Enem. Então, essa é a única diferença, mano. Ao invés de você fazer de acordo com todas as faculdades, que você vai lá na plataforma do SISU, que é geral, você vai entrar numa plataforma específica da UNB. Aí, claro, você tem que ficar ligado no edital da UNB pra ver quando a plataforma vai estar liberada, vai estar aberta, vai estar rolando. E aí, como funciona? Você se inscreve nessa plataforma, se cadastra, né? Vou colocar o seu CPF e tal. Golzinho, mano. Golzinho, SISU. E lá dentro você vai ter a chance de escolher o teu curso, o turno que você quer fazer esse curso e em qual campus. E aí, durante o período de inscrição, você pode trocar de curso, você pode escolher outros. E a nota que você tirou lá no Enem vai estar já computada nesse sistema. Então, o INEP, ele libera a nota, não sei se você lembra, mas o INEP libera, ou se você sabe, né, no caso. O INEP, ele libera a nota do Enem antes do SISU acontecer. Você já sabe a sua nota. Você só não sabe a nota de acordo com os pesos da faculdade. E aí, se você for nesse sistema, lá vai mostrar certinho os pesos. Existem umas complexidades maiores, tipo grupo 1, grupo 2, humanas, exatas. E aí, tem um peso diferente para cada matéria, para cada competência dentro do Enem. E isso são as especificidades. Se você quer saber mais, é só você ir lá no nosso Instagram, arroba guia.nos, que a gente fez uma explicaçãozinha desenhada, bonitinha, para você entender. E se você quer entender mais sobre como funcionam essas burocracias e tudo, coloca nos comentários, é só colocar a hashtag Romulo Responde, que eu vou fazer diversos vídeos aqui, respondendo perguntas de vocês. Mas vocês precisam botar a hashtag para ajudar, né, o nosso produtor a achar as respostas mais rápidas, as perguntas, né, no caso, as perguntas mais legais, para a gente poder fazer um vídeo massa para você. Curtiu? Não deixa de dar o like e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Curtiu? Não deixa de dar o like e já cola com nós.